Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer um ponto super importante sobre o Mext. Assistam a esse vídeo que vocês vão adorar. Torugo, eu sou de direito, posso participar do Mext? Torugo, eu faço arte, posso dar Mext? Torugo, eu estou no cinema, posso participar do Mext? Então gente, hoje eu vim aqui responder esse tipo de pergunta, entendeu? Se liga. Então, o Mext não tem nada contra qualquer curso, entendeu? As únicas especificações que o site da embaixada e o próprio Mext delimitam são alguns pontos que eu vou dizer aqui. Então, primeiro, você tem que ter, antes de tentar uma pós-graduação, 16 anos de estudos até aquele ponto que você vai tentar a sua bolsa. Então, se você tem menos que isso, você tem que deixar muito claro e justificado lá nos remarks do formulário, igual eu expliquei anteriormente. Essa é a principal exigência que o Mext faz. Mas, em relação aos tipos de cursos que vocês querem tentar, vamos supor, sou de cinema, sou de direito, ou, assim, vamos falar principalmente de cursos de humanas hoje, porque os cursos de exatas normalmente já tem uma facilidade maior, tem as portas mais abertas para vocês conseguirem bolsas no exterior, e todo mundo sabe disso. Mas e quem é de humanas? Sai prejudicado por conta disso ou não? Pois é, o Mext, ele não faz esse tipo de delimitação. O que eles delimitam aqui nesse ponto, em relação ao tipo de curso, são cursos de medicina, odontologia e veterinária, que eles não vão te impedir de tentar a bolsa. Mas, eles fazem uma seguinte exigência. Idade mínima é de 24 anos, e também já ter completado 18 anos até o momento do processo de seleção. Por que 18 anos? Porque eles exigem mais dois anos de experiência, dois anos de pesquisa em faculdades, institutos de pesquisa, entre outros. Ainda assim, se você for desses cursos de saúde e tiver que fazer práticas no Japão, você também precisa passar por uma outra etapa, é um teste chamado Koka Shiken. E aí lá você vai ter que conseguir uma autorização do Ministério da Saúde do Japão para conseguir fazer essas práticas no Japão. Outra delimitação que eles comentam aqui na Embaixada é que, se seu curso é relacionado à cultura japonesa de forma geral, por exemplo, língua japonesa, direito japonês, literatura japonesa, eles comentam que você precisa ter um nível de língua japonesa avançado. Mas eu vou fazer uns comentários mais à frente que meio que... Esse ponto não é realmente uma necessidade. Para a bolsa de pós-graduação, o MECCH também exclui algumas práticas de entretenimento que são Kabuki, dança japonesa, entre outros. Essas são consideradas entretenimentos tradicionais japoneses. Então eles são excluídos da pós-graduação do MECCH. Mas tem outras bolsas que o MECCH oferece que são diretamente focadas nesse tipo de atividade, de entretenimento tradicional. Agora eu vou trazer para vocês algumas histórias do pessoal que está indo comigo agora nessa chamada do MECCH, que a gente passou em 2020. E eles me falaram algumas histórias em relação a como foi a participação deles no processo seletivo, considerando que eles são de humanas. A Clara, ela estuda cultura pop japonesa. E a pesquisa dela está relacionada a estudar quadrinhos no Japão. Ela trouxe para mim alguns pontos que são bastante importantes de serem mencionados aqui para vocês terem noção. Primeiro, existe a crença de que o projeto de pesquisa precisa estar diretamente relacionado ao Japão. A sua pesquisa precisa simplesmente estar muito bem elaborada no seu projeto de pesquisa. e você conseguir escrever no seu formulário também que a sua pesquisa no Japão é importante tanto para o Japão quanto para o Brasil. Existem campos de pesquisa que são bastante pesquisados no Japão, mas não têm relação direta com a cultura japonesa. Então, isso já deixa claro que sua pesquisa não precisa ter uma relação direta com a cultura japonesa. Outra crença que ela mencionou é que para você fazer a pós-graduação em humanas, na área de humanas, é necessário que você tenha um japonês muito alto. Assim como eu acabei de mencionar que é dito no site da Embaixada. Porém, o que acontece? Para tentar a sua candidatura para a bolsa do MECS, existem várias universidades que elas possuem programas em inglês e em japonês. Sendo assim, você consegue encontrar... Não é fácil, vou dizer que não é fácil. Mas você consegue às vezes encontrar orientadores que estão nessas universidades e a pesquisa pode ser levada em inglês. Então, mesmo que você seja de um anos. É isso que aconteceu com algumas das pessoas. Agora, sobre a Mariana, a experiência da Mariana, que ela é de direito, ela conseguiu também a bolsa MECS e vai estudar no Japão e na Góia também, assim como a Clara. Ela acreditava que a língua japonesa seria um empecilho muito maior porque o nível dela é intermediário e isso é muito necessário para textos jurídicos. Mas, para todos os cursos, você tem um jargão específico. Então, o seu nível de japonês, mesmo que seja um nível intermediário avançado, você vai precisar aprender um novo palavreado. Então, isso acaba sendo realmente difícil para todas as áreas. Mas ela achou que o empecilho seria muito maior no processo seletivo e não foi assim. Outro ponto que ela mencionou é a importância do seu estudo no Japão para o seu lado profissional. Para ela, ela comentou que estudar no Japão, na universidade japonesa, o curso de direito não trazem muitos benefícios para ela aqui no Brasil, no mercado de trabalho. Então, é algo que você também tem que pesar. Você quer ir para o Japão simplesmente porque você é um país e quer fazer isso de qualquer maneira? Ou isso tem pontos positivos para a sua vida profissional também? O Álvaro, que já é de Letras e está indo para a TUFs, que é a Universidade de Tóquio de Estudos Estrangeiros, já mencionou alguns pontos que batem com o que eu mencionei para vocês. Quando você é idioma, a exigência acaba sendo um pouco maior para você fazer um projeto de pesquisa que seja muito bom, para que eles entendam que sua pesquisa realmente é necessária no Japão e que sem você fazer essa pesquisa lá, isso não agregaria nada de bom, tanto para o Japão quanto para o Brasil. Então, é importante você mencionar, fazer um bom projeto de pesquisa. Então, acaba sendo uma exigência um pouco maior, né, quando você é do curso de humanas, pensando por esse lado. Outro ponto que ele mencionou também é da dificuldade em achar universidades que não se exija, o japonês já é intermediário ou avançado para você fazer a sua pesquisa. Então, quando você é de humanas, principalmente para algo que seja realmente ligado à cultura japonesa, acaba que a exigência em cima disso é um tanto maior. Não é uma obrigação, igual eu mencionei, mas é muito mais difícil encontrar universidades que tenham esse aparato de poder produzir pesquisas em inglês também. Por exemplo, o que a Mariana comentou foi que para estudar direito no Japão somente com inglês, ela encontrou apenas duas universidades, que foi o Lacerda e Nagoya. Mas para outros cursos, vocês talvez consigam encontrar outras universidades também, mais universidades ou talvez menos. No meu caso, como minha pesquisa estava relacionada a design emocional, eu só encontrei três ou quatro universidades. Ainda assim, tendo em mãos dessas quatro universidades somente, eu tive bastante dificuldade de encontrar professores que realmente estavam alinhados à minha pesquisa, ao meu projeto de pesquisa que eu elaborei para o MECCH. E isso é algo que pesa um tanto, porque apesar de que a sua pesquisa ainda possa mudar mais à frente, após a sua entrada no mestrado ou no doutorado, quando você faz o seu projeto de pesquisa, você tem que encontrar professores que estejam alinhados a esse projeto de pesquisa. Então isso às vezes dificulta um pouco mais. Quando você vai elaborar o seu projeto de pesquisa, então é importante você já dar uma olhada, uma garimpada nas universidades que você pode tentar se inscrever, para tentar tornar esse projeto de pesquisa alinhado a essas suas buscas. Porque, inclusive, isso você pode estar colocando no seu projeto de pesquisa como forma de justificativa, que você tem esse tipo de universidade no Japão, que tem aquele tipo de pesquisa específica que você deseja. E isso vai trazer ainda mais motivos para eles entenderem que sua pesquisa no Japão é realmente necessária. Então, só para finalizar, eu quero dizer para vocês que é sim importante vocês começarem o quanto antes a procurarem universidades que têm relação com a pesquisa que vocês querem exercer no Japão. Isso vai ser bastante importante, porque na segunda etapa você vai ter uma correria imensa atrás desses orientadores para conseguir a sua carta de aceitação. E não são todos eles que vão aceitar você, Então, fique de olho nisso também. Então, se você conseguir, por exemplo, umas sete universidades já nessa garimpada, vai ser muito bom para você. Quanto mais, melhor. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos que queiram participar desse processo seletivo ou que gostem muito da cultura japonesa. E fiquem de olho nas outras dicas também que estão por vir e nas que vieram também. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e até a próxima.